Nós podemos viabilizar a manutenção das calçadas, atribuindo às concessionárias de serviços públicos a responsabilidade pela conservação e construção delas, em consórcio com a Prefeitura e até, eventualmente, com a participação do proprietário. Aqui, por exemplo, nós temos uma linha de 69 mil volts em cima da calçada da Ulisses Vieira. Essa linha, ela está aqui e significou um ganho para Coppel, no caso, porque a faixa de servidão não foi necessária, usaram a calçada. Agora, está sobre a calçada. Aqui, propaganda, que a própria Prefeitura viabilizou. E a calçada é a pior possível, absolutamente irregular, mal mantida. Quer dizer, um cadeirante aqui não tem a mínima condição de andar, né? A menos que seja uma cadeira de rodas flutuante. E a pessoa com deficiência visual também terá dificuldades. E isso tudo pode ser corrigido. Um grande programa nacional de mudança de responsabilidades de calçadas, sobre as calçadas, permitiria a viabilização de planos de financiamento de grande porte, como existem para a pavimentação de ruas. O que precisa é haver boa vontade. Nós temos muito discurso, muito seminário, congresso, paper, sobre acessibilidade e pessoas com deficiência. E, no entanto, soluções que poderiam aparecer por decreto, por lei rápida e leis municipais, até, não acontecem. A gente cansa de ver leis inúteis. São leis demais, até, que não servem para nada. Agora, nós precisamos de racionalizar as cidades. O pessoal fala em sustentabilidade. Bom, não existe coisa mais razoável quando se fala em sustentabilidade do que deixar o automóvel em casa e usar o transporte coletivo urbano. Agora, para isso, nós precisamos ter mobilidade, capacidade de chegar até o ponto de ônibus. Não é que o usuário do transporte coletivo, idoso principalmente, ou com doenças, etc., vai se deslocar de casa até o ponto. Talvez, uma das despreocupações em relação a esse tipo de passageiro seja o direito de usar o transporte coletivo sem pagar a passagem. O que acaba ferindo os interesses das concessionárias, que não querem esse tipo de passageiro. A verdade é que esse tipo de calçada gera custos. O que acontece no SUS, INSS, que isso aí produz lesões, produz acidentes, cria situações extremamente graves, que nem aparecem nas estatísticas. E nós poderíamos corrigir isso colocando como ônibus das concessionárias. Qual é a concessionária que usa? Telefonia, água, esgoto, energia, e até transporte e outros. Então, esse povo, com tantos encargos que existem por aí, poderia ter um encargo sobre os serviços deles e gerar um fundo municipal para a construção e manutenção de calçadas. Isso geraria centenas de milhares de empregos regulares, porque aí o serviço seria organizado, constante, geraria tecnologia, porque haveria interesse por parte dessas empresas de estudar uma solução compatível com a nossa legislação e reduziria a improvisação, a má qualidade, a omissão, porque numa cidade, você querer que o dono do terreno seja o responsável pela calçada é dar a centenas de milhares de gerentes o direito de decidir quando, onde e como vão cuidar das suas calçadas. Quer dizer, nós podemos mudar isso, é só querer. Agora, para isso também, os nossos políticos, os administradores precisam ter consciência social e técnica e competência administrativa. E os legisladores, vereadores, deputados, senadores, terem a inspiração de se debruçarem sobre essa questão e promoverem uma mudança no modelo legal, institucional, de modo a que tudo isso se realize. E aí nós teríamos um Brasil infinitamente melhor e condições de sustentabilidade, que gera tantos discursos em torno de saquinho plástico, poderia gastar um tempo mais em cima das necessidades reais que nós enfrentamos no dia a dia quando optamos por caminhar pelas cidades, por usar o transporte coletivo, por não poluir. Isso, alguns porque não têm opção, outros porque realmente estão preocupados nessas questões. Agora, nós temos que poder caminhar com segurança. E é óbvio que a calçada, o passeio é uma parte do problema. Falta de policiamento, a iluminação inadequada, a sinalização de trânsito, é um conjunto de coisas que tem que ser resolvida. Só que tem que haver uma liderança eficaz em cima disso, tem que haver um pé grande, vamos falar assim, que de fato se interessa pela questão. E nós não vemos isso. Faltando no Brasil uma liderança eficaz em torno da mobilidade e da acessibilidade das pessoas com deficiência, dos idosos, com doenças, com lesões. Será que num país de 200 milhões de habitantes nós não temos alguém em condições de pegar essa bandeira?